Música Olá, bom dia! Esta no ar a primeira edição do Boletim Informativo. No dia 11 de novembro vai acontecer o Summer Fun Music na Sociedade Ginástica. O evento que começa às 11 da manhã e vai até às 11 da noite, traz atrações como DJs, food trucks, moda, jogos e skates. Mais informações no site da Sociedade Ginástica. E um dos maiores eventos de empreendedorismo do sul do Brasil, o Conexão Novos Passos, vai ocorrer nos dias 11 e 12 de novembro, no Teatro Fevale. O encontro promove palestras e oficinas de autoconhecimento, novos negócios, empreendedorismo e tecnologia. Você pode garantir o seu ingresso no site teatrofevale.com.br. E a Sociedade Cruzeiro do Sul, mais conhecida como Cruzeirinho, pode se tornar patrimônio histórico e cultural e material de Novo Hamburgo. A Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores a proposta de tombamento da entidade. A Cruzeirinho foi fundada em 28 de outubro de 1922 e é o resultado da união do time de futebol Esporte Clube Cruzeiro e o carnavalesco Bloco dos Leões. E com isso nós ficamos por aqui. O Boletim Informativo volta às 5h para as 2h da tarde com a sua segunda edição. Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri